Parabéns pra você, nessa barra querida Muitas felicidades, muitos anos que você Parabéns pra você, nessa barra querida Maravilha, parabéns, saúde, paz, sucessos mil E que essa alegria sempre esteja contagiando a gente É por isso que eu vivo no Clube do Sam Eu sou, eu amo o Sam Maravilha, show, beleza Então, que legal né, tanta gente boa aí Meu Deus do céu, Mariano Maia Mariano Maia Michele Areias Lani Morgado Meu Deus do céu Gente, Denise Correia Gente, Silva Perezinho, meu amigo, meu parceiro Zenilda, grande incentivadora do meu trabalho Que maravilha, então castigar o rei Gente Música 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 Acreditar Eu não Recomeçar Jamais Já me dá coisa Em frente você simplesmente não viu o que eu vou colocar Acreditar Acreditar Eu não Maravilha Recomeçar Jamais Maravilha Recomeçar Nem você simplesmente não viu o que eu vou colocar Acreditar Não sei Você é minha Mas quando você começou Não me lembro o que passou Já ocorre Que a ilha carenava Da saudade entre a mão atual E da imensa dor Que bebe Que amado Que amado Me dá quase Que não Passar Que o Senhor Niceroni domínio